Muito bom dia Beto, bom dia você acompanhando o Ronda do Pofão, hoje é sexta-feira, final de semana e quando é esse final de semana, vem garantir o teu Chevrolet porque com certeza tem ofertas já tá aqui ele, o nosso gestor grande, Érico Veiga. Olha, quer ter um desconto especial, fale com esse homem aqui, viu? Pode procurar ele aqui na Canadá, que fica na Avenida João de Três, que vai ter desconto. Quatro ofertas hoje, Érico. Promoção, todas em uma Chevrolet. Tudo que o cliente quiser pra comprar um carro ele tem. Preço baixo, taxa baixa, parcela baixa, entrada baixa. É só vir aqui na Canadá que a gente consegue ajustar uma oferta legal pra ele. Vou mostrar, vamos mostrar aqui, Thiago, hoje quatro ofertas especiais, válidas pra esse final de semana. Começando com Celta, quatro 990 de entrada, parcelinhas de 565, Celta já 2014, com ar-condicionado, motor 1.0 de 78 cavalos, campeão de vendas, melhor desvalorização no Brasil, show de bola. Quatro 990, parcelinha de entrada que a gente recebe o carro usado, divide no cartão até em 10 vezes. Olha que maravilha. Dá o troco, se o carro usado for maior do que essa entrada, a gente... É, envolve dinheiro, dá o troco. Dá o troco pro cliente. Entrada de quatro 990 e parcelinhas de 565 no Celta com ar-condicionado. Outra máquina. Vamos agora pro Agile 38 990, Agile 1.4, completasso, completasso. Com ar, direção, vidro, trava, alarme, roda de alumínio, farol de neblina, piloto automático, computador de bordo, acendimento automático nos faróis, som, um Bluetooth, entrada de USB, tudo, 38 990, com taxa de 0,99 pra fazer o financiamento do Agile. Vamos agora para o Spin, carro sucesso pra família, 44 990, com taxa de 0,79 apenas. Lançamento com preço bom e taxa ótima. 0,79, esse carro também completinho com ABS, airbag duplo, ar, direção, vidro, trava, alarme, som. Perfeito pra família, motorização 1.8, lançamento desse ano aqui da marca Chevrolet no Brasil. E pra finalizar com chave de ouro, outro lançamento, 37 990, um sucesso esse preço do Cobalt. 37 990, o carro com ar, direção hidráulica, trava, ABS e airbag duplo. 563 litros de porta-malas, você consegue colocar 7 malas pra viagem. Motorização 1.4, melhor custo-benefício do mercado hoje, inclusive pelo espaço interno do Cobalt. 37 990 e uma taxinha, Thiago, de 0,79 também pra fazer o financiamento do Cobalt. Eita coisa boa, olha, o telefone já está no seu vídeo pra maiores informações ao nosso Televendas. O cliente também tem um hotsite, não é isso, Léo? O hotsite ofertascanadá.com.br e o facebook.com.br chevroletteresina e o nosso Televendas 21 064 mil, que ele pode comprar o carro pelo telefone. Tá vendo como ele tem descontos e ofertas especiais nesse final de semana? Fale com ele, procure o ECO, com certeza você vai sair com o seu Chevrolet. Aproveite, é com você, Beto.